Outro Corinthians com vocês dois, eu tô bem arrumado, hein? Depois teve o último jogo, em 2011, você tava nesse jogo? 2011? O último jogo é Corinthians e Palmeiras, que o Corinthians é campeão. Tava, tava. No Bacaembu. Tava, tava. 0x0? Tava, 0x0. Que o Valdívia faz o chute e se machuca. Tava, nesse daí eu tava. Esse jogo vocês jogaram com vontade. É lógico. Esse jogo, compara com o do Fluminense e pega esse aí. Pô, o Júlio César salvou uma de mão trocada no finalzinho do jogo, pô. Era pra nós ganhar esse jogo aí. Aí tinha que ganhar do Corinthians pro Vasco ser campeão. Vê a diferença. Quanto foi esse jogo aí? 0x0. Conta como é que foi a pré-eleção desse jogo e compara com o do Fluminense. Não, mas ali a gente tinha um monte de coisa em jogo também, né? A gente tinha... Qual que é a motivação de vocês? A gente tinha Sul-Americana. O que que a gente tinha ali? Mas não. Qual que é a motivação? Agora sério. Como que é a motivação de vocês pra jogar o Palmeiras já só cumprindo tabela no campeonato, praticamente, e ter a chance de tirar o título do Corinthians? É mais gostoso? É assim, puta, hoje é um título. Dá essa sensação? Você jogar um clássico, você não precisa ter muita coisa. Se for amistoso, se for o que for pra jogar o clássico, o clássico em si já é motivacional. Já é algo que quem ganhar vai tá bem a semana toda e tudo mais. Então assim, só o fato de você... Quantas vezes você vai pro clássico em pontos corridos? Ah, tá ali, o cara tá na meia da tabela. Cara, já é um clássico, não tem a motivação a semana toda, imprensa falando, todo mundo falando, agitando, inflando, né? Porque inflama. Inflama no clássico. Ah, um fala um no vestiário, o outro, ah, o fulano falou isso. O cara nem falou, mas o fulano falou isso. Aí o cara já retruca aqui. Cara, os caras inflamam. Então assim, pra você jogar um clássico já é um motivo gigante, já é outro campeonato à parte. Pô, agora pra você jogar um jogo contra um time que tá pra ser campeão, um clássico, que o seu adversário tá pra ser campeão. Cara, você tem três vezes mais motivação pra jogar, não. Você tá, naquele dia, se a gente tira o título do Corinthians, se a gente ganha do Corinthians e tira o título, pô, a gente ia ser o time todo e ia renovar o contrato. É fácil. Mas qual era o clássico que você mais curtia? Aí, pô. Não, o clássico é contra o Corinthians. Não, assim, contra o São Paulo você tem os mesmos ares, né, pra jogar, mas o clássico, a rivalidade maior que tinha ali, em questão de imprensa, de torcida e tudo mais, é contra o Corinthians, né? Quem que tava mais louco nesse jogo aí, pra tirar o título do Corinthians? Quem que tava com sangue nos olhos? Ah, ali, o time todo tava bem naquele dia ali. Mas quem é que era o cara que falava, nossa, hoje ele tá? Era o Kleber? Não, tinha. O Kleber era corinthiano, né, meu? Ele era da gaveta fiel. Por isso mesmo. Não, é, não, tinha o Kleber, acho que o Assunção tava também, né? O Assunção tava. Assunção. É, o Assunção tava. O Luan, se não me engano, tava jogando também, né? Jogava. Nesse jogo. Acho que o Luan tava jogando nesse jogo. Jogava, acho que o Fábio Santos, se eu te der uma humilhadinha nele ali, não foi nele que o Fábio Santos dá aquela caneta de... Teve briga depois, né? Teve isso. Teve um abril no finalzinho. Foi o Jorge Henrique. O Jorge Henrique, é, Jorge Henrique. O Valdívia podia fazer a porra do chute no vácuo. Aí quando era o jogador do outro time que fazia, vocês queriam dar porrada. Para com isso, vai procurar o psiquiatra. Ah, mas quando o Valdívia fez, vocês quiseram dar porrada nele também, pô? Nunca. Porra. Nunca. O Jorge Henrique fez, vocês foram lá querer bater nele. O Luan era briguendo também, né? Não, era. Era. Deu porrada nesse jogo aí. Não, mas ali era treta, né? Ele não foi nesse jogo que ele chutou a bunda do... Você pegou o Jorge Henrique. Do Jorge Henrique? Foi, pô. O Jorge Henrique foi fazendo... É, ele deu um chute ali, aí o tempo fechou. O tempo fechou. De vira e mexe... Você não era de brigar, né? Não, eu ia lá, mas pra tentar separar essas coisas. Não pra... Mas você deu em alguém lá ou não? Não, não. Quando teve aquela final do Paulista, da briga do Edilson e do Paulo Nunes, teve bicuda, soco, só que os caras eram tudo amigos. Ficou aí de noite, saíram, na mesma noite, saíram, foram todo mundo beber lá no bar do Vampeta. Mas é também. Mas essa geração aí não era muito amigo, não. Eu sei, eu conheço os caras. É. Não, eu conheço... Não, mas tinha... Não se gostava mesmo. Não, os que brigaram, não. É, os que brigaram, não. Os que brigaram, não. Mas ali tinha gente que se dava bem. Chicão, Ivaldívia, Luan, o... Jorge Henrique. Jorge Henrique. Aí ali tinha treta mesmo. Qual foi o cara que você jogou que você falou, putz, eu não gosto desse cara. Se esse cara sobrar na minha frente, eu rasgo ele. Você se lembra de alguém? Ele quer que eu arrume briga com alguém. Ele quer que você conte alguma que você não contou ainda. Cara, não tinha, assim, um cara que... Assim, tinha uns caras que eu... Era jogar contra que os caras faziam gol em mim, né? Isso daí eu não suportava. O que que era? Pô, o Christian... O Christian era um que, pô, todo jogo ele fazia gol em mim, mano. Qual? O que jogou no Corinthians. O Jesus Christian? Jogou no Palmeiras também, é. Jogou no Palmeiras também. Ah, o atacante que jogou no Internacional. É, o atacante. É, jogou no Palmeiras também. Pô, todo jogo ele fazia gol em mim, pô. Aí, você era um que, pô, você pintando na minha frente, faz gol, vou dar porrada. Mas teve um jogador, assim, que no vestiário, que era o cara assim... Puta, ninguém gosta de jogar contra esse cara aí. Tipo o Fagner hoje. Não, tipo, o Jorge Henrique era um cara chato, né? Era. O Jorge Henrique era um cara que... O cara corria pra caramba, né? O cara corria pra caramba. Mas ele não era desleal. Não, não era desleal. Mas era um cara chato de se jogar. Porque ele era um cara que corria o campo todo. Então, era um cara que... Que provocava. Ele provocava. Ah, ele provocava também. Provocava e tal. Então, assim, mas... O Sheik também era provocador, né? O Sheik provocava. E pênalti deu, olha lá. Como é que você foi nesses momentos decisivos de pênalti? Chegou a pegar bastante pênalti? Você é aquele goleiro que... Eu não lembro. Não lembro se você é aquele goleiro... Igual o goleiro da Argentina. O Icoche. Que dá uma provocada, né? O Dibu aí. Ah, o Dibu. Dá uma provocada. Como é que desestabiliza o cara pra bater? Hoje não pode mais, né? Não é? Então, por causa do Dibu que mudaram a regra agora. Como que era pra você o momento do pênalti? Cara, eu não tive muitas... Como a gente pegou pontos corridos, né? Na época do Palmeiras, eu não tive... Era só pena em jogo, né? Então, assim, foram poucos que eu participei. Acho que eu tive uns quatro, cinco. Peguei um. Um. Aí o cara fez gol no rebote. Os outros tomei. E aí eu fui pra uma disputa de pênaltis contra o Corinthians, né? Que ali a gente perdeu. Ah, é a semifinal, né? Isso, 2011. Isso. A gente perdeu, né? Então, eu tive poucas disputas de pênaltis no Palmeiras. E aí depois eu tive pênaltis em outros lugares também, né? Fui campeão. Mas assim, a questão do pênalti tem muito questão da envergadura do goleiro. Quando o goleiro é mais alto, ele tem mais chance de defender. Porque a envergadura dele, ele pode chegar um pouco mais... Ele obriga o atacante, o batedor, a ter que tirar muito mais do... Tentar um canto maior. Ah, o cara acaba errando. O cara acaba errando. O cara acaba de fora. Então, na questão do pênalti tem muito mais... A altura conta muito. Mas já participei de disputas. Depois que você começou a ter a questão de vídeos, né? De começar a estudar e tudo mais, meu índice aumentou muito. Minha média de pênaltis aumentou muito. Você começa a estudar, você vai vendo probabilidades e tudo mais. Você tem uma chance maior. Mas enquanto não tinha tantos vídeos, essas coisas, aí era a questão de... No momento de jogo e tudo mais, aí não tinha uma efetividade. Durante o jogo é mais difícil você ter uma efetividade maior.